Olá família Buxiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu e o Lucas estamos aqui Em uma disputa É Não pegou nada Isso Gente, nós estamos aqui em uma disputa De ver quem pega mais comida saudável Pra dar pras pessoas na arquibancada É, eu que vou começar Para, Lucas Vou parar aqui Vou pegar o que eu acho melhor Volta pra trás e pegar a panqueca Não dá pai Ih, perdeu tudo Meu pai tirou Eu não, você perdeu Eu sei Hum, esse lanche aí tá gostoso É, eu ia comer ele tudo Olha lá A hora que a pessoa pede aí O mordono vai falar assim Desculpa senhor Aquele menino comeu tudo Tudo Coloca aí um ameixa Ai a faca Ameixa ou uva? Ameixa Eu acho que é ameixa Vai lá então, vai lá E opi É verde né É verde Ai, coitado Hum, um granulado Hum, esse negócio até é gostoso cara Ai Nota gigante Vamos ver quantas pessoas vão comer Completar tudo E algumas pessoas ficam sem comer É No nível 11 que você foi Muitas pessoas Olha como é o nome do filme Muitas pessoas conseguiram comer E as outras não Verdade Minha vez Minha vez agora Vamos lá Lucas Vai lá pai Vai lá pai Ó, vou lá gente Deixa eu mostrar o Lucas Como é que se faz galera Opa Você pegou mais pequenininho hein Ó, peraí Esse tem O que? Eu tô tentando passar aqui Mas tá difícil Pai, você tem que segurar Pra você andar Ah, perdi Pera, pera Que nunca é tá Ó pai Segura pra você andar Então, mas se eu segurar aqui Eu vou perder Eu tô querendo pegar tudo cara Ó, ó Dá pra não dar pra pegar Ah não, olha lá Peguei Não, daquele lá tá Aham, tá querendo me enganar Deixa eu pegar lá Deixa eu colocar granulado Aqui debaixo gente Ó Quem não gosta de granulado Ah Perdi tudo Gente, eu achei que era facinho Aham, fácil Ih, ai, ai Vai dar pra quase todo mundo comer Ah, eu achei Ih, galera Só faz um comer só Ih, o resto ficou tudo com fome Vai lá, Lucas Gente, tá entendendo comendo pra esse aqui Mas o resto ficou tudo com fome É Vai de novo, Lucas Quase Quase cai ali no mar Eu achei que ia cair no buraco, tá? É, é o oceano lá, pai Vai lá, vai lá Uh Ó, você sabe que se passar aí já era Você não consegue voltar mais lá Banana Pegou bem Pegou bem Hum, deu uma vontade de comer esse negócio Deu Que eu nem sei o que que é Uhum, parece ser um tipo de Ah, sei lá Bolo Ou alguma coisa assim É Uou Ah, essa passa Que eu sempre pego Ah, mas peraí Mas você é sortudo, hein Esse seu Sempre pegou demais, hein Não Não, você vai alimentar todo mundo desse jeito Foi só sorte Nossa, sortudo A menina lá em cima vai pegar, ó Uh Olha a bocona dela, Lucas Espera Comida, ó É homem aquilo Ah, é homem Eu achei que era uma menina Ah, é um menino Uh, ele gostou, Lucas Não, eu fui o maior vencedor daqui Foi, agora deixa eu ir lá Fase nova Ó, agora eu vou conseguir, gente Deixa eu mostrar pro Lucas Como é que você faz Ó, pegou bem Um fatiou a banana Um, sabe o que eu lembrei agora? O que? Ai, perdi Você foi falar? Ó, o que eu lembrei Ô, mãe, é o rosa Você daí engana Ah, né Sabe o que eu lembrei agora? O que? Banana com açaí Hum Gostou? Eu prefiro Nutella Eu também gosto Também gosto Mas aqui são frutas saudáveis Você gosta de... Mel Aham, mel Mel com açaí é o melhor delícia Eu não gosto muito de mel, não Ai, eu não sabia o que ia que caiu no rio, não Opa Olha ali Aqui é meio gordo Ali é fininho Tá certo É largo Largo ou estreito Vai, tá valendo Tá valendo Vamos lá, Lucas Vamos lá, tá indo bem Ó, frutas com panqueca É panqueca, Lucas Igual que eu lembrei o nome Panqueca É, panqueca mais chegando Ó, panqueca Panqueca, vai lá Ah, é o rosa Uh, vai lá Hum Panqueca as pessoas comem com creme de amendoim também Fica muito bom Eu gosto daqueles negócios lá Aqueles... Aqueles negócinhos lá, sabe? Ah, o dia que você lembrou o nome você me fala Aquele negócio lá não tem o nome não Granulato colorido E que é nesse lugar que você perdeu Não, Lucas, você vai conseguir de novo Eu não tava olhando pra frente Eu não tinha visto nem o menininho lá em cima não Ele tá até sacudindo na mão lá assim, ó Ele tá vendo esse tanto de comida aí Empilhado assim Comida, comida Eu vou ganhar de novo Será que vai? Mas eu acho que não Conseguiu ainda Consegui Uh, esse aí não para não Vai lá, menino Uh Não, pai, só dá uma bocada e pronto Acabou a comida O Lucas conseguiu de novo, não tô acreditando Não, pai, você tem que treinar Ó, vamos lá, próximo nível Ó, pai, já o que eu faço nós já, tá? Ó Na 14 já Ó, vamos lá, agora vai dar certo Vai Vai, passa por ali Ó, vou colocar granulado Hum, esses granulados coloridos assim É bom no churros É Ai, perdi um aqui, ó Vai lá, ai Eu não vou botar de clicar Ó, não clica não Eu achei que eu ia perder, cara É, também achei Vamos lá, vamos lá Uh, abaixou Ué, cadê? O quê? Passagem Ah, é uma montanha-russa Vamos lá Ah, tudo bem Na verdade Em vez de eu ter falado uma mão É um escorregador É uma escada Ué, achei que o meu negócio ia tombar ali agora Xiii Ah, ué, essa Foi por... Oh, eu cheguei bem Ah, não é Ah, foi bom, cara Olha lá, ó Foi, melhor do que a do lá Que você fez só um Ó, completamos Pegamos a ameixa agora, ó Uh, ameixa Amora, ó, já amora Ah, não, esse aqui que é a ameixa Aquilo lá deve ser a amora É, vai lá, Lucas Vamos ver O Lucas até agora, gente Ele conseguiu alimentar o gigantão, hein Nenhum? É Só eu que não consegui Vai lá, menino Pega só frutas e coisas saudáveis Uh, 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 vai lá Vai lá Ah, meu Deus Aí, ó, tem como passar nesse daí, não, ué É que eu passei muito pertinho Vamos lá, menino Você é bonito isso é muito bem menino acertou alimento 33 33 o segundo ele ficou cheio cara é ameixa não é como é esse negócio que coloca em cima do sorvete esqueci o nome eu também esqueci vai a minha vez você colocou o prato aqui no meio vou pegar esse lado aqui ó frutas 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 eu era aquele gigante a comer tudo só se ia ser bom não consegui passar ainda não consegui passar boa boa ai passei de passar aqui no meio certinho é o azul para ela é que nem que eu perco não é meu amigo é só sim nossa deus meu pai perde todas as rodinhas agora não vou alimentar mais ninguém perdi de novo eu pego o pãozinho aqui ai gente desculpa vai ficar todo mundo com fome desculpa mas não foi uma vez meu pai ficou com uma torre ai desvaziou tudo ai ai no final pegou de novo e perdi de novo e cara e para completar caiu no oceano se depender de mim o pessoal vai passar a festinha todo mundo com fome eu largar pouquinho não é mim mesmo né casa isso tudo é achando que calma bem bem conseguiu e bem granulados e sei que tem que ser a beiradinha cara o que eu falei caiu dentro do oceano vamos lá gente minha vez mais uma vez vou começar pegando o pão eu pego o pão eu pego o pão é panqueca é panqueca não é pão não errei o nome mas imagina um pão desse tamanho aí vou pegar frutas dessa vez mais fruta e eu preparei tanto para passar aqui a que é isso cara a e aí é difícil demais isso aí não vale estou colocar essas negócios para passar está muito estreito vai lá vai lá vai que você consegue um beleza beleza e o lucas está indo bem galera ele tá indo bem o chai no verde já ia perder essa faca é super difícil passar a passar do lado e já conseguiu ainda sou tudo já era o que você falou louco estou torcendo eu tô torcendo por ti cara e já joga a última para finalizar lucas aqui em cima no lugar eu gosto mais desse pra essa é a última finalizar a gente vamos ver se o lucro vai conseguir pegar mais eu tô com o rádio daquela água ali vai lá vai lá vamos lá pegar pegar ó pegou bastante frutos cuidado cuidado foi bem foi bem vamos lá vamos lá vai no cantinho foi bem passou vai no cantinho joga vai com calma com calma joga no cantinho aí e aí a gente não tem jeito já era galera nós conseguimos passar bastante fase mas acabou aqui no final né lucas não deu essa fase é muito difícil então vai ficar o próximo jogo nós tentamos passar essa fase Então é isso aí galera Tchau pra vocês e até a próxima Tchau